A manifestação começou durante a madrugada desta quarta-feira. Moradores dos municípios de Abaitetube e Barca Arena interditaram as pistas próximas ao trevo que levam os municípios. Nos cartazes, o motivo da revolta. A segunda parada foi na comunidade de São Miguel do Jarunã, onde moradores interditaram novamente a rodovia. Dessa vez, queimaram pedaços de madeira, pneus e galhos de árvore. A falta de sinalização, a precariedade do asfalto e as péssimas condições de pontes como aquela são alguns dos problemas enfrentados por quem trafega neste trecho da PA-409, considerado um dos mais perigosos, já que vários acidentes acontecem quando os motoristas tentam desviar dos buracos. O motoqueiro tentou ultrapassar o bloqueio. Houve confusão. As pistas só foram liberadas depois que um funcionário da Secretaria Estadual de Transportes apareceu no local e assinou um termo de compromisso com a recuperação das vias. Só buraco, não tem como a gente trafegar. Está acontecendo inúmeros acidentes, as pontes de madeira quebrando, até mesmo a semana passada a ponte do Arenga quebrou. Então, a gente está reivindicando isso para chamar a atenção da governadora, que ela olhe pela gente. Carlos conta que além da dificuldade para trafegar na rodovia, ele já sofreu acidentes e constantemente tem prejuízos com a motocicleta. Ró, a jança e tudo, pro brilho total. Não tem dificuldade de trafegar, muito buraco. Já teve acidente com ela na ponte, quebrou a ponte. Os moradores exigem providências imediatas. Os carros, ao invés de passar pelo meio da rua, estão passando pela lateral, correndo risco das pessoas. Nossos filhos estão correndo risco. A nossa família em geral, o nosso povo em geral, está sofrendo. Sempre sofreu e nós não queremos mais sofrer. Aqui é uma estrada, uma rodovia que tem acesso a todos. A Vila dos Cabanos, as coisas, tudo. E nós estamos sendo prejudicados por isso. Queremos lombada, sinalização, que ali nós temos uma escola. A Vila dos Cabanos, as pessoas, 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 as